Eu tô de volta aqui em Ferraz de Vasconcelos, afinal, é sucesso de vendas, né, Thiago? Sim, sucesso. Gente, não é pra menos, é o residencial Viva Vista Ferraz, oportunidade exclusiva, oportunidade ótima, aliás, pra você sair de uma vez por todas do aluguel, pra você investir naquilo que é seu, afinal, cabe no bolso, né, Thiago? É isso mesmo, Carol. Chega hora de você sair do aluguel, realizar o grande sonho e morar naquilo que é seu. E o lugar certo é aqui, no Viva Vista Ferraz, um produto bem localizado. Aqui você tá na Vila Correia, centro de Ferraz, você tá próximo ao Hospital Geral de Ferraz, ao SESI, a cinco minutos da estação de trem de Poá e de Ferraz, e é perto bem da Avenida Brasil. Olha só que beleza, gente. Tudo isso faz toda a diferença na hora de você escolher onde você vai morar com a sua família, claro. Outra coisa que faz diferença é toda a estrutura do empreendimento, e o Thiago vai falar um pouquinho pra gente. Sim, é um empreendimento com dois dormitórios, com terraço, torre única, que vai trazer toda a segurança pra você e pra sua família, portaria, playground, churrasqueira, quadra, tudo que você precisa. Olha que beleza, gente. Melhor do que isso, só a hora que ele te falar o preço. É preço baixo com facilidade de pagamento. É isso aí. É o dois dormitórios mais barato da região, presta atenção, a partir de R$ 159.900, plano Minha Casa Minha Vida, pode utilizar o FGTS, financiamento pela Caixa Econômica Federal. Facilidades que fazem toda a diferença, tenho certeza que agora você sai do aluguel. Passa pra gente, passa pro pessoal, aqui tá o endereço do plantão, o telefone também, pra quem quiser aproveitar a oportunidade de já ligar e vir aqui pra conhecer, pra saber mais informações. Sim, o telefone é 4638-4939, o plantão de vendas tá na Avenida Lucas Nogueira H6 866. Procure o nosso time, que você vai fechar o melhor negócio. Aproveita pra acessar o site www.vivavistaferraz.com.br. Incorporação e construção? Metacons. Intermediação de vendas? MediDrive Móveis. Viva Vista Ferraz, vem pra cá. Vem pra cá.